Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Bom, nesse exercício a gente vai fazer aqui a resolução de diversas questões, tá? É um exercício só que com várias coisas que a gente vai ter que fazer. Olha só, sobre o ácido acetil salicílico, a gente está falando aqui do AAS, né? Diga qual é a fórmula estrutural em linhas, qual é a fórmula estrutural, qual é a fórmula molecular, qual é o número de átomos de carbonos, hidrogênios e oxigênios, qual o número de carbonos sp3, sp2 e sp1 e qual o número de ligações sigmas e ligações pi. Então são muitas questões que a gente vai fazer e vamos fazer o passo a passo dessa resolução. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó, a primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá? São seis itens aí que a gente vai responder. O primeiro item ele já vem respondido, tá? Qual é a fórmula estrutural em linhas? E eu já coloquei a fórmula estrutural em linhas da aspirina, tá? Do ácido acetil salicílico para a gente partir dele, tá? Então nós temos aqui a fórmula estrutural em linhas. Fórmula estrutural em linhas é também chamada só de fórmula em linhas, tá? E o que ela é? É você pegar uma fórmula estrutural e você não representar átomos de carbonos e átomos de hidrogênios. Aqui nessa estrutura, com exceção dessa parte aqui, ó, que eu poderia até retirar, tá? Poderia tirar esse CH3 daqui. Com exceção dessa parte aqui, os outros átomos de carbonos e átomos de hidrogênios, eles não estão aparecendo na sua estrutura. Mas não é que não existem esses átomos de carbonos e hidrogênios, eles não estão implícitos. Mas e aí, professor, como é que eu vou saber onde é que estão os carbonos? Os carbonos, eles estão em cada uma dessas viradinhas aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu vou ter um carbono, e cada ponto que você tiver, cada curvinha que você fizer aqui na estrutura, ó, você vai ter um átomo de carbono. Então, são vários átomos de carbonos que você tem aqui espalhados. Observem, aqui você não tem um carbono, não tem. Por que não tem um carbono aí se eu tinha do outro lado? Porque aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Eu já tenho um elemento aqui, então você não coloca um carbono coladinho nele. Assim como não tem carbono aqui, tá? Aqui não tem, porque tinha um átomo de oxigênio já aqui. Agora, nesse ponto, você tem outro carbono. E aqui você tem outro carbono e ele já está aparecendo. Se eles tivessem, não tivessem colocado esse carbono aqui, você entenderia também que existe um carbono aqui, porque ficaria um ponto solto. Aonde tem esses pontos soltos, você diz que você tem átomos de carbonos. É bem simples, né? Então, os carbonos estão resolvidos. Mas, professor, e os átomos de hidrogênios? Os átomos de hidrogênios, esses realmente não aparecem na estrutura em linhas. Só que aí, como que você descobre? Você sabe o tanto de ligações que um átomo de carbono faz. Por exemplo, os carbonos fazem quatro ligações. Então, se você encontra um átomo de carbono que não está fazendo quatro ligações, por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo três ligações químicas. Ele faz uma aqui, uma aqui, e uma segunda ligação vai ser uma dupla, que pode estar para cá ou para cá. A posição dela não importa, tá? Lembrem-se que essa bolinha, ela nada mais é do que ligações duplas alternadas com ligações simples. Então, um carbono aqui, ele está fazendo três ligações. A quarta vai ser com hidrogênio. Meio estranho, não é? Mas eu vou facilitar a sua vida, porque eu vou abrir essa estrutura em fórmula estrutural. A gente vai calcular, a gente vai descobrir a fórmula estrutural da aspirina, e a partir dela você vai ver os hidrogênios, tudo bem? Começando, como que você faz uma fórmula estrutural? Vou escrever aqui, ó. Na fórmula estrutural, você vai mostrar toda a estrutura, todos os átomos e todas as ligações químicas que aparecem. A partir da fórmula estrutural, eu vou resolver diversas questões que estão lá em cima. Só para a gente não esquecer, nós já respondemos a primeira, né? Qual a fórmula estrutural em linhas? Ok, ela já está resolvida, já estava ali embaixo a fórmula estrutural em linhas. Agora a gente vai descobrir a fórmula estrutural. Como que a gente faz isso? Aqui, eu não tenho um átomo de carbono, então vou representar ele bem aqui, ó. Vou desenhar ele, carbono. Ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, uma outra ligação com o oxigênio e tem o hidrogênio logo ao lado. Só que eu não vou representar assim. Eu vou colocar um tracinho mostrando que esse oxigênio está fazendo uma ligação com esse hidrogênio. Não esqueçam disso. Aí o carbono tem uma outra ligação, uma outra ligação aqui para baixo para chegar nesse carbono aqui. Então vou representar esse carbono. Observem que agora eu vou começar a desenhar esse ciclo. Esse ciclo que tem seis átomos de carbonos. Então eu vou colocar um carbono para cá, outro carbono para cá e agora três carbonos aqui embaixo. Para mim não desenhar essa bolinha, eu posso substituir ela para colocar as ligações duplas que estão alternadas com as ligações simples. Lembrem-se, essa bolinha nada mais é do que ligações duplas e simples alternadas, tá? Então eu tenho aí essas ligações que vão ficar rodando. E como elas rodam, aí você coloca uma bolinha para representar o movimento. Mas você não precisa representar com a bolinha. Eu tirei a bolinha para ficar mais fácil de você ver todas as ligações, tudo bem? Agora a gente vai ter uma ligação com o oxigênio aqui em cima. Depois um carbono aqui embaixo. Depois a gente vai chegar lá naquele CH3. E eu quero mostrar todas as ligações. Então eu vou abrir as ligações carbonos com os hidrogênios. Lembrando que cada carbono faz quatro ligações químicas. E os hidrogênios, eles só fazem uma ligação. Como os carbonos fazem quatro ligações, e aqui você tem átomos de carbono que estão fazendo três. Observe. Uma, duas, três. Você vai colocar a quarta ligação com o hidrogênio. Professor, mas esse hidrogênio não estava na estrutura aqui de cima. Estava sim. Só que ele fica implícito. Então o certo era ter esse hidrogênio. Mas na estrutura em linhas você não coloca hidrogênio. Então ele está implícito ali. Aonde mais tem hidrogênios implícitos? Aonde os carbonos não estiverem fazendo quatro ligações. Então você vai olhar carbono por carbono para conferir isso. Olha só. Esse carbono aqui também está fazendo três ligações. Uma simples aqui. Uma dupla aqui. Uma dupla conta como duas ligações. Então ele faz três. A quarta é com um hidrogênio. Lembre-se que o carbono sempre vai fazer quatro ligações. Pronto. Coloquei aí os hidrogênios que estavam faltando. Agora a nossa fórmula estrutural já foi montada. E resolvemos a nossa segunda questão. Voltando lá para cima. Qual a fórmula estrutural? Ok. Já foi representada lá embaixo. Qual a fórmula molecular agora? E qual o número de átomos de carbonos, hidrogênios e oxigênios? Eu vou fazer A4 primeiro. Já de quebra eu vou fazer a fórmula molecular, tá? Porque o número de átomos de carbonos, hidrogênios e oxigênios, vou colocar aqui na frente. Número de carbonos. Números de hidrogênios. Números de oxigênios. A gente vai ter que contar um por um. Então vamos lá. Carbonos. Eu tenho um carbono aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove átomos de carbonos. Vou apagar essas bolinhas que eu fiz para o carbono. Então vou anotar aqui. Nove carbonos. Agora oxigênios. Que eu tenho menos. Eu tenho um. Tenho dois aqui. Tenho três. Tenho quatro oxigênios. Quatro oxigênios. Agora vamos para os hidrogênios. Nós temos um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito átomos de hidrogênios. Tudo bem? Então vamos apagar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito átomos de hidrogênios. Então nós já calculamos o número de carbonos. O número de hidrogênios. E o número de oxigênios. A partir disso a gente já pode montar a nossa fórmula molecular. Como que a gente faz a fórmula molecular? Bem simples. Olha só. Fórmula molecular. É só você pegar os elementos que você tem, no caso carbono, e colocar a quantidade de vezes aqui na frente pequenininho. C9, porque ele aparece nove vezes. Depois você vai colocar o hidrogênio. Quantas vezes o hidrogênio aparece? Ele aparece oito vezes. Depois você vai colocar o oxigênio. Quantas vezes ele aparece? Quatro vezes. Pronto. Está resolvido. Isso aqui é a fórmula molecular que você tem para a sua estrutura. Tudo bem? Então já resolvemos duas questões. Qual a fórmula molecular? Está ok. E qual o número de átomos de carbonos, hidrogênios e oxigênios? Ok. Já resolvemos lá embaixo também. Agora, qual o número de carbonos SP3, SP2 e SP1? Essa pergunta você precisa entender um pouquinho sobre hibridização. Olha só. Eu vou colocar aqui embaixo um resumo de hibridização para a gente responder isso. Hibridização. Como que você vai saber, né? O carbono pode aparecer para você de quatro formas diferentes. Você pode encontrar um átomo de carbono que vai ficar só fazendo ligações do tipo simples. Você pode encontrar um átomo de carbono que faz uma ligação dupla e duas ligações do tipo simples. Você pode encontrar um carbono que está fazendo duas ligações duplas. Ou um átomo de carbono que está fazendo uma ligação do tipo tripla e uma ligação do tipo simples. Agora, se você tiver um carbono que estiver fazendo só ligações do tipo simples, que for este primeiro caso aqui, você vai dizer que sempre a hibridização dele é SP3. Se ele estiver fazendo uma ligação dupla, apenas uma, a hibridização vai ser do tipo SP2. Se ele fizer duas duplas ligações, um único carbono com duas duplas ligações, como é neste caso, ou se ele estiver fazendo uma tripla ligação e uma ligação simples, você vai dizer que a hibridização dele é do tipo SP ou SP1. Tudo bem? Então, esse é um SP, esse é um SP. Bom, agora o que a gente vai fazer? Isso aqui é só um resumo, é um esqueminha, tá, pessoal? Eu não fiz uma explicação aprofundada do que é a hibridização, afinal, eu precisaria de todo o tempo dessa aula só para explicar o conceito de hibridização. Então, aqui, eu só quero que você saiba esse esquema para conseguir resolver questões de química orgânica que pedem para você identificar carbonos, SP3, SP2 e SP1. O que a questão quer de você? Ela quer que você encontre carbonos que só fazem ligações simples? Você vai dizer que são seus SP3. carbonos que fazem uma dupla são SP2. Carbonos que fazem uma tripla ou duas duplas são hibridizados como sendo SP1. Tudo bem? Vamos voltar lá para cima. Agora a gente vai contar isso dentro da nossa estrutura. Eu vou colocar, na verdade, nessa estrutura aqui, porque ela é a estrutura aberta que eu montei. Acho que vai ser a estrutura mais fácil para a gente observar isso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui na frente as hibridizações. Olha só, SP3, SP2 e SP1. Eu vou fazer aqui na frente para não ter que copiar toda essa estrutura lá para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, SP3. Você vai ter que lembrar, hein? SP3 é um átomo de carbono que só faz ligações do tipo simples. Vamos procurar esses carbonos? Olha esse carbono aqui. Ele faz quatro ligações simples. Uma, duas, três, quatro ligações. As quatro são simples. Vou marcar de verde os carbonos que são SP3. Então, a gente tem um e só. Só temos um carbono SP3? Pelo visto, é. Essa estrutura só tem esse carbono que faz ligações simples. Então, vamos marcar aqui. Apenas um carbono SP3. Já os carbonos SP2, eu vou marcar com essa cor laranja. Eu tenho carbonos que fazem duplas ligações? Eu tenho. Aqui eu tenho um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Pode contar ele. Esse carbono está fazendo uma dupla ligação com esse carbono. Que, por sua vez, está fazendo uma dupla ligação com aquele carbono que eu contei primeiro. Esse carbono aqui está fazendo uma dupla ligação com esse. Que, por sua vez, ele está fazendo uma dupla ligação com outro que eu acabei de contar. Você já deve ter percebido que aqui dentro desse ciclo, todo mundo está fazendo dupla ligação. Esse carbono aqui em cima também está fazendo uma dupla ligação. Olha só. Então, nós temos 6 só dentro do ciclo, 7 com esse e 8 com esse. Temos 8 carbonos fazendo duplas ligações. Então, eu tenho 8 carbonos que são do tipo SP2. Já SP1, carbono que faz tripla ligação ou duas duplas, né? Duas duplas têm que ser as duas assim, pessoal. Dupla e dupla, seguidinha, tá? Não pode ter espaço. Não temos. Então, a gente tem zero carbonos SP1. Beleza, pessoal? Bom, já respondemos boa parte das nossas questões. Vamos voltar aqui para cima e marcar o nosso OK. Agora, a gente precisa... Qual o número de ligações sigmas e ligações pi que a gente vai ter? A ligação sigma é uma ligação do tipo simples. E a ligação pi é uma ligação dupla. Observem que para ter uma dupla, você sempre vai ter uma ligação simples primeiro. A primeira é simples, a segunda é... Ah, desculpa. A primeira é sigma, que é simples, e a segunda, que eu coloquei em vermelho, é pi. Então, quando você tem uma dupla ligação, é porque você tem uma simples, que é uma sigma, e uma pi, que é a dupla. Deu para entender? Se não deu, calma lá que você vai entender. Olha só. Voltando aqui na nossa questão, eu só vou apagar esses ciclos que eu acabei de marcar para contar os carbonos, porque a gente não precisa mais deles. Agora, a gente quer uma outra coisa. Contar ligações. Talvez o trabalho mais devagar que a gente vai fazer nessa aula. Mas a gente vai fazer com calma e é bem fácil de fazer. Olha só. Primeiro, a gente quer descobrir o número de ligações sigmas. Então, eu vou marcar aqui embaixo. Número de sigmas. Então, eu vou marcar assim, ó. Sigma. E o número de pi. São o número de ligações, tá, pessoal? Estou com pouco espaço, então eu estou colocando número de sigma e número de pi. Mas é número de ligações. Então, você vai vir aqui em cima. De preto, eu vou marcar as ligações simples. Olha só. Tenho uma aqui, duas aqui, três aqui, quatro aqui. Aqui eu tenho uma dupla. Mas antes de ter a dupla, uma delas é simples, tá? Então, já foram quatro. Essa aqui, ó, eu vou dizer que é a simples. Poderia ter sido a outra, mas eu vou marcar que é essa. Então, quatro, agora cinco, seis, sete, aí vamos marcar aqui, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos marcar aqui fora também. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Nós temos vinte e uma ligações que são do tipo sigmas. Agora, vamos encontrar as ligações pi. As ligações pi são, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, duas, três, quatro e cinco. Temos cinco ligações que são do tipo pi. São cinco ligações duplas. Temos vinte e uma ligações que são sigmas, que são as ligações simples. Deu para entender? Eu acho que agora sim nós terminamos a resolução dessa questão. Bom, a questão é um pouco demorada, mas ela é de grande importância para a gente aprender diversos conceitos da química orgânica. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da resolução, do passo a passo dessa questão, né? Como que a gente encontra aí fórmulas em linhas, fórmulas estruturais, moleculares, contamos números de carbonos, hidrogênios e oxigênios, descobrimos as hibridizações sp3, sp2, sp1 dos carbonos e contamos também o número de ligações sigmas e ligações pi. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu o passo a passo dessa resolução, não esqueça de deixar um like aqui neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau!